O que é? Meu Brasileiro Meu dedo, peraí meu mozinho, meu dedo meu mozinho, peraí meu mozinho Porra, será que eu trouxe esse cara, véi? Tá gostoso? Tava ótimo, adoro comer de graça Tá gostando, tá gostando, tá gostando, tá gostando Sabe por que eu vim comer aqui? Porque aqui quem manca é meu sobrinho Gente, vamos todos dormir aqui hoje Eu disse que entrou na roda Foi uma boneca Foi uma boneca O jovem conhecido como cabeça de abará Já tomeu próprio riveirante sozinho Olha o pilantrinha se derramando Já comeu dez fatinhas, anda, quer mais Olha a cara do indivíduo A barriga não muxa Pega o inflagrante Não, não Não, não Já comeu sete pedaços de pizza Vê sua barriga como tá Todo um belado Vem a cara também Vá pra sua mãe, vá 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 Passar isso com ele Porque você pode trazer seu polvo pra comer na minha casa E ele não pode comer na própria casa dele Ele não pode comer na própria casa dele Ele não tem pedaços de pizza Não importa, meu amor Ele não tem que dar de cima, meu bem Tem que dar de cima, meu bem Não tem que dar de cima, meu bem Tá uma brincadeira E bota os dois pedaços ali que tem que precisar pra mim Pra mim e Teo comer também Comer na sua casa Ai, você se estressou, hein Ai, você se estressou Ai, você se retou Ai, você retou Ai, mamãe, pega, mamãe, pega Pego e flagrante O pilantri Mentinha, só sobra pra senhora Só sobra pra senhora Só sobra pra quem? O prato só sobra pra quem? Que tal? Último pedaço da pizza Não vai comer nenhum dos dois Me dê aqui, senhora Faça o favor Vai pra esse O que é? Vai todo mundo pra fora Eu não aguento mais Nunca vi uma pizza, não É pra ele ali, ó Vai, senhora Me dá, senhora Não vai comer ninguém Vou dar os outros ali Basta, senhora Você sai, senhora Você sai O que é? Oxe Ah, olha como fica Você vê, eu vou Não dá um pedaço de pizza Você vê como é que você vai dar Preta atenção você daqui Preta eu vou falar com você A tua cebola Vou dar esse último pedaço de pizza Adivinha pra quem que merece Pra quem que não come nada Cala a boca, abre, abre Segura o queijo um pouquinho Vai pra lá, vai Não vai ganhar ninguém, não Abre o mar Abre o mar Abre alas Abre alas Abre alas Abre alas E o último pedaço da pizza Vai pra ele Que merece Eicon Olha, tudo que eu faço É sério Tudo que eu faço na sua família É baixaria É briga É briga Foi negócio do jogo Para de se falar Por causa de dinheiro É baixaria É briga Eu nunca vi o cumbi não É uma turma É um de Deus, velho Vocês são mais educados, viu, velho Por isso que... Isso é ridículo, pô Isso é ridículo Vamos fazer isso na casa de vocês Tudo é baixaria Peça desculpa ao público A quem tá assistindo Gente, desculpa, viu Porque... Peça desculpa ao povo Desculpa, gente Eu não sou assim, não Peça desculpa ao povo A quem tá assistindo aqui Desculpa Peça desculpa ao povo Eu não fiz nada Você é um monstro, velho Você comeu tudo Tudo, tudo Você comeu tudo Você comeu tudo Você comeu tudo O que foi isso, Tessá? Me cuspindo tudo O que foi isso, Tessá? O que foi isso, Tessá? Tudo aqui é que a baixa é uma sepulga Amor, 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 amor O que foi isso, meu bem? Vocês são mais educados, não é, não é, não é, não é Enquanto isso, Tessá, olha só Você não deixou o rapaz entrar mesmo, né? Não, não é Rapaz, ficou aí mesmo Ficou aí desde aquela hora, né, amiga? Rapaz, com um pedaço de risco Você não é refiante, ela me vê Você é ruim, viu, velho Você é ruim a cara dela lá Ó, som, som Ó, pra ir Você é ruim, seu cabelo ajuda Você é ruim, seu cabelo ajuda Damino, meu bem, você quer dormir na cama de Tessá? Eu quero ser um cachorro no dia que eu entrar nessa casa aqui Eu quero ser um cachorro no dia que eu entrar nessa casa Me chame de cachorro no dia que eu entrar aqui nessa casa Vem, vem cá, vem aqui, cabeça de adulto Vem cá Vem Ó, ó a cabeça pra não quebrar a mesa Vem cá Vem cá, meu tio Vem Vem, rapaz, pra sentir Vem Como ela Ai, que saco Eita, peço, Tessá Não chore não, mulher Foi, Tessá Eu quero ser de você, velho Tessá Destruindo minhas coisas Ai, meu, me deu a honra pra eu comprar outro Que aí? Ai, meu Ai, meu Ai, meu Ai, meu Ai, meu Ai, meu Cai fora, mano Vai descascar, vai descascar a cebola, mulher Vai Ai, meu, você pega a cola pra colar, vai Me bate uma cebola, viu Tome, filho do crancor Opa Tendo